E mesmo não sendo o melhor assunto a ser tratado num dia festivo, a situação da Santa Casa de Cuiabá é um tema que não pode ser esquecido até que uma solução aconteça. O prefeito Emanuel Pinheiro prometeu, mais uma vez, recursos municipais para quitar os salários atrasados dos funcionários do hospital. Uma transferência de emergência para reabrir as portas da unidade de saúde deve ser feita ainda nesta semana. Parece que finalmente será solucionada a situação caótica financeira da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. No domingo de manhã, os vereadores Toninho de Souza e Misael Galvão, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, servidores da unidade filantrópica, se reuniram com o prefeito Emanuel Pinheiro, que garantiu que vai liberar, nesta semana dos 300 anos da capital, um montante de R$ 3,5 milhões que devem ser utilizados exclusivamente para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários do hospital. Somado este total, junto aos mais R$ 3,5 milhões que serão garantidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a Santa Casa vai ter aí em caixa R$ 7 milhões que devem ser utilizados para pagar, quitar os cinco meses, mais o 13º de 2018, que estão atrasados até hoje. É um montante aí que deve desafogar, pelo menos neste primeiro momento, a situação drástica e dramática que a Santa Casa se colocou nos últimos meses. A unidade está de portas fechadas, sem receber novos pacientes, desde o dia 11 de março, ou seja, já vai ser completado um mês que nenhum novo paciente é atendido, recebido por essa unidade que é tão importante aqui para o estado de Mato Grosso. Já tem 200 anos de história, recebe pacientes de todo o estado. Essa demanda reprimida está sendo quase que automaticamente enviada para o pronto-socorro municipal de Cuiabá, que a gente também já sabe, tem problemas de superlotação. Ou seja, além dessa questão muito séria, que é o dos salários atrasados, destes servidores já há cinco meses, ainda tem essa questão da demanda e da importância dessa unidade aqui para a capital. Estes R$ 3,5 milhões que foram garantidos pelo Emanuel Pinheiro, chefe do Executivo Municipal, devem, como eu disse, exclusivamente serem utilizados para essa finalidade, o pagamento dos salários que estão atrasados. Essa movimentação será fiscalizada pelo Ministério Público Estadual através de um termo de ajustamento de conduta, um TAC. Parece que finalmente há uma luz no fim do túnel. Com a imagem de João Páscoa e apoio técnico de Itacir Meirel, Patrícia Helena Dorileu, para o Jornal da Manhã. E aí